Fala meus amigos aqui do canal Museu Raridade e Numismática que linda peça pessoal mais uma moedinha antiga né e as araras estão passando aqui em cima mais uma moedinha antiga aqui com vocês quero tá trazendo a informação o valor de catálogo é quanto vale uma moedinha dessa de mil corréis ordem e progresso e ela é 10 gramas né entre duas estrelas aqui a palavra a escrita aqui o 10 grama é só vou tirar aqui que eu acho melhor apresentar fora da cápsula né e pronto tô usando a louva aqui fica melhor bom então pessoal vamos ver direitinho que os detalhes né focar é isso vamos ver o detalhezinho aqui para essa moeda e mostrar aqui o valor né quanto vale quanto custa essa moedinha aí de prata talvez talvez a pessoa tem e guardado mas não tem informações de valores né pessoal o canal tá aqui para isso para passar informações de catálogo as pessoas negociam como achar que seja melhor a pessoa quiser vender um preço a menos do que o catálogo ou a mais aí que fica a disposição de quem é quem quiser vender né no caso vai depender da negociação e se depende muito da negociação viu pessoal e se depende muito muito da necessidade de quem de quem quer adquirir a peça de quem quer vender entendeu eu por exemplo eu vendo essa moeda aqui ela tá vendo quem quiser comprar eu vender abaixo do preço de catálogo né não muito abaixo né pessoal porque eu paguei né eu paguei um valor nela se eu vender muito abaixo eu eu vou tá vendendo ela com o mesmo preço ou então até a menos do preço mais quem quiser quem quiser quem quiser e tiver interesse meu número vai tá aí sempre na comunidade aqui do canal ou então na descrição mesmo desse vídeo somente quem tiver interesse pode tá entrando e tem contato com a gente aqui no verso pessoal tá aqui é um verso dígito aqui atrás república dos Estados Unidos do Brasil e entre duas estrelas que a data que é de 1910 beleza peça o bolo dela ser ilhado bom pessoal eu vou mostrar aqui no catálogo rapidinho né para quem ainda não sabe quanto custa uma moeda dessa aqui vou tá mostrando aqui no catálogo 1910 né é o ano que foi cunhado essa moedinha né de mil réis prata 10 gramas é uma prata 926 milímetros de diâmetro de diâmetro que tá a imagem aqui aqui é uma moeda de prata e essas moeda pessoal elas vão ficar futuramente elas vão cada vez mais se valorizando então vou mostrar aqui rapidinho aqui no catálogo né mil réis prata 10 gramas é uma prata 926 milímetros de diâmetro de diâmetro que tá a imagem que a foto ilustrada aqui no catálogo o valor dela se divide em três valores mbc sobre bfc e a moeda em questão é de 1910 vamos procurar aqui 1910 separar aqui para vocês verem direitinho aqui e aqui 1910 e aqui o valor elas foi fabricada aí é uma boa quantidade de moeda né pessoal 2 milhões 354 354 354 mil unidade é aqui e se encontra que o valor né de 70 a 170 reais né é o valor dessa minha é a moeda né no caso a moeda né no caso a moeda que eu tô apresentando aqui está conservação mbc de 70 reais beleza pessoal mas quem tiver interesse eu passe ela abaixo um pouquinho de 70 reais beleza pessoal é não precisa também querer ganhar né tanto dinheiro né aqui mais uma vez mostrar aqui para vocês mais uma vez essa linda peça mil réis prata 10 gramas beleza pessoal então esse é mais um vídeo e trazendo aqui para vocês agradeço a todos que estão sempre nos acompanhando que deus abençoa todos e até o próximo vídeo e aí